Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Holmes Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Hoje o Nadine tá gravando comigo E olha aí E ontem mano, eu postei uns vídeos aí, tá ligado? Que o Davi mano, tava indignado porque Ele postou falando que tava sofrendo racismo Até porque os policiais pararam ele E ele falou, ah por conta da minha tatuagem Por conta da minha cor, porque eu sou preto E acabou falando também que os policiais Teve um tratamento com ele que tipo assim Não é o certo, entendeu? Tratou ele mal E se realmente a polícia já chegou tratando ele mal A gente não sabe o motivo, né mano Até porque o Davi é um dos caras mais mil graus que eu conheci, tá ligado? Você foi em algum? Você foi na entrevista? Não, você conheceu o Davi comigo? Ah não, na época eu fui entrevistar o Davi Você não tava aqui ainda não Mano, eu conheci o Davi, tá ligado? É um dos caras mais mil graus Foi o primeiro cara, mano Que aceitou fazer uma entrevista comigo Tipo assim, eu nunca tinha feito entrevista com ninguém Com nenhum MC ainda Quando eu decidi fazer entrevista Eu consegui fazer lá com o Davi Ele aceitou, mano E a recepção do cara fez pra mim Ô viado, imagina Você começando hoje Vamos supor Vai começar a jogar a bola E do nada o Mbappé Fala, não, vou jogar comigo Porque o Davi é um monstro no funk, tá ligado? Então, você é louco, mano Eu tenho uma gratidão imensa pelo Davi E, tipo assim Eu vou até chamar ele lá, rapaziada Se ele quiser gravar alguma coisa aqui pro canal A respeito disso Ou se ele postar alguma coisa aí Eu vou trazer pra vocês, amor Mas Davi é monstro Muita gente julga, mano Só porque Ah, ele é MC, ele é rico Então, problema, tá ligado? Mas o cara tem um coração muito bom O carro dele é uma Land Rover, mano Uma Velar Que é uma das mais top assim da Land Rover Você acha quanto que é uma Velar, mais ou menos? Tem nossa, mano? Acho que é uns 250 mil pra lá, mano Porque ela é 500 mil, viado Nossa 500 mil E ele postou esses vídeos, tá ligado? Quem não viu os stories do Davi Eu vou estar deixando um trechinho pra vocês Um bocadinho Habilitado Eu tô habilitado Agora arrumo um motivo pra levar meu carro Porra, é foda, mano Aí é foda, é revoltante Esse bagulho é revoltante Oi, papai Uma parte de bagulho pra resolver Uma parte de crime pra resolver Quer tirar eu? Quer atrasar eu, mano? Atrasar o meu lado? O que que eu tô fazendo de errado? Atrasar o meu lado, mano Como que atrasa o lado de um moleque que tá trabalhando? Da favela, do Jardim Brasil Trabalhador, batalhador, mano Tá na luta, mano Fiz nada de errado Não roubei ninguém, mano Não matei ninguém, mano Tô na minha luta, mano Vai proista, vai proista O policial é educado Esse é educado Esse é educado Esse foi ignorante comigo Esse foi ignorante comigo Ela foi ignorante comigo Eu não fiz nada Você foi educado comigo Pode tocar na minha mão? Pode tocar na minha mão? É isso? É isso? E hoje o capitão da polícia, tá ligado? Acabou respondendo o Davi E falou assim que não foi racismo, mano Que ele tava devendo o carro, tá ligado? Ele tava devendo mais ou menos 24 mil do carro Acho que só o IPVA do carro é 23 mil e... Que acertada, mano Que isso, mano? Sério, louco Às vezes a gente pensa assim Ah, vou comprar um carro de 500 mil Mas aí, nossa senhora 23 mil só o IPVA IPVA, imagina a peça desse carro Muita, muita grana Então, o policial Vou deixar o print do policial falando aí Que ele tava devendo Então, vou deixar até o print do policial Ele falou assim que ele tá devendo esse valor todo do carro, tá ligado? O Davi fez o ao vivo hoje Eu não vi o ao vivo Quem viu foi o cena Ele falou o que mais ou menos o ao vivo? Ele falou que já tá pago Já tá pago o que ele ia? É, já tá pago e... Se eu não me engano agora é segunda que ele pega ela de volta Ah, tá Será que não pode pegar no mesmo dia não, né? Aliás, não tem que constar, né? O pagamento pra pegar Ah, tá Tem que constar o pagamento Então, segunda-feira agora ele pega Pegar ela de novo Foi o que ele disse É Ô mano, é uma situação que é complicada a gente falar, né? Tipo assim, a gente falar Defender um ou defender o outro Às vezes o cara achou que o tratamento que ele recebeu com os policiais Não foi o adequado, entendeu? Por isso que ele pode ter falado do racismo Ele falou que tinha um amigo também presente com ele na hora Tá ligado? Ele falou na hora Se eu não me engano, o nome da Alex, não sei E... E falou que o modo de tratamento do cara é branco Sim Que o modo de tratamento que os policiais fizeram com ele Foi o diferente do amigo dele Ah, tá Então pode ser que por isso ele também ficou chateado Ele fez um vídeo lá Então, mano, é isso Se realmente tiver atrasado o documento Tipo assim, tanto pra branco, tanto pra negro, tanto pra amarelo Tem que ser igual, tá ligado? Infelizmente Se a regra é dar boi pra um Vamos dar boi pra outro É Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco também, né? Então, na minha opinião é assim Se tiver que levar o de um, vai ter que levar o de outro também Se tiver que dar boi pra um, vai dar boi pra outro também Então, eu não sei Se... Se igual quando passa o tiozinho na live, você viu? Se realmente aquele tiozinho ali tivesse com o documento atrasado Eles iam levar o carro dele também Mas se eles tão cumprindo e fazendo isso com todo mundo, né, mano? O certo É, infelizmente, levar o carro mesmo Mas é isso, galera Eu vou deixar um outro vídeo pra vocês também, tá ligado? Você viu o que aconteceu com o Gabriel Arrangã? Pra quem não conhece o Gabriel Arrangã, é o menino que faz vídeo também pro Instagram, né? Tipo, aquelas paradas que falam que viram bem É o 244, né? É, você gosta de que? É, você gosta de que? É outras paradas, né? E ele sofreu uma balada no dele e eu fiquei com dor, mano De verdade, mesmo Que negócio... Mas, enfim, eu vou mostrar o dele daqui a pouco, demorou? Mas não quero que vocês passem na música de um parceirão meu, tá ligado? Que é o MC Mazin JP O nome da música é Deixa Falar Mal Então, mano, quem puder fortalecer passando lá na música Então, do Mazin O link vai estar aqui na descrição, demorou? Eu, mano, toda vez que eu falo, eu comento lá no vídeo Então, já... Aqui, ó Tô comentando lá na música agora Quero ver vocês comentários também Demorou aqui, ó Comentei Vai lá e descubra o que eu comentei agora lá na música dele Eu até rei aqui, lá na descrição Então, descobram lá, né? O link vai estar na descrição E agora, pra terminar, né, mano Eu vou encerrar com vocês aí o vídeo do Gabriel Arrangã Aí, vocês deixam suas opiniões aí de tudo que eu falei nos comentários, demorou? Melhor... A polícia tá prendendo eu aí, entendeu? Na injustiça, entendeu? Pô, você é trabalhador, sô Os caras tão querendo fazer covardia comigo, é isso, ó Enquanto que eu tava lavando a moto ali Eles pulando a viatura lá Falou assim que ia prender a moto Que não sei o que que tem A moto é parada E o polícia ainda me chamou Foi de preto, sô Falou ainda Não sei que tatuagem Que não sei o que que tem, sô O pô, tem que ver mesmo Esses caras aí É tudo é covarde, sô Escapou, irmão, é isso, sô Família, eu tô no dente aqui, sô Eu não mereço isso aqui, não, sô Eu não mereço passar por isso aqui, não, sô Nunca mereci, não Eu sempre trabalhei, sô Por menino honesto Os caras aí fazendo esse trem com nós, hein, sô Família, eu não preciso passar por isso aqui, não Nunca precisei, família Salve, salve, família Aí, daqui a mais, pão Vou tá falando pra vocês aí O que que aconteceu ontem, viu Tô aqui no local aqui do Do que o fato que foi acontecido ontem O dono do Lava Jato ali O irmão do dono do Lava Jato lá em cima lá E eu resolvi contar esse caso Foi aqui mesmo, entendeu? O que o fato aconteceu foi aqui E o mano também tinha um tanto de testemunha Do que que aconteceu Enfim Tava todo mundo sentado aqui Lavando as motos e os carros Que aqui é um Lava Jato Minha moto tava sem retrovisor parada aqui No ângulo de 90 graus Tava secando a moto E pá, pronto Subiu a polícia militar Nas motinhas Subiu quatro motinhas Um passou da moto O outro passou também O outro passou O último motinha Parou De quem que é essa falca aqui? Todo mundo, ó Ficou calado Eu tava mexendo meu telefone Ninguém respondeu Certo Na hora que ele perguntou de novo De quem que é essa falca aqui? Se ela não tem dono Como é que ela veio parar aqui? Eu fui e falei Aí ela veio andando, hein A moto é minha O condutor da moto é eu, hein Eu fui falar isso aí com ele Ele já veio quase querer me bater Mas a moto realmente Ela veio andando Não tem como é a moto ir voando, não, hein Tem como é a moto ir voando Se tiver como Já me arruma um jeito aí Que eu vou querer comprar Uma moto voadora pra mim, hein É, oi De futuro, hein Que não tem condição, não Aí a motoca aqui Suportinho de placa Tá vendo? A placa nem tava esculachada Lá no alto, não, mano Tava tipo uma altura Padrão Que dá pra enxergar direitinho Eles falaram que eu tinha Sete minutos Pra tá Regularizando minha moto Certo? Fui lá Beleza Pus os retrovisores Bonitinho Ajeitei a placa ali No tempo certinho Que eles pediam Só que a confusão Não partiu Não foi disso aí não, família Aí Tinha um carro do Você viu que tinha um ninho Nos videoclipes que eu fiz ali Tinha um outro uno ali E o outro uno já tinha ido embora A confusão partiu do seguinte Eu cheguei nele Falei Ô camarada Não precisa de tá prejudicando nós não Entendeu? Nós tamo aqui É ralando Tá todo mundo aqui De boa aqui Ninguém mexe com ninguém Ele foi e falou assim comigo Ah Sai de pé de mim Seu poço Eu nem quero conversa não Eu quero pegar você É todo errado De chinelo Sem retrovisor Vai ser baba Cabelo e bigode Eu fui e falei Não, tá tranquilo Desse jeito Você não vai me pegar eu mais Porque você já me falou O que você vai fazer Entendeu? Vai me prejudicar Então já vou pôr até Minha alpagata Que tinha uma alpagata Dentro da minha bolsa Eu coloquei ela No pé daqui Naip Aí Eu fui e falei Se esses caras é foda Eles tá pulando em nós Só porque a moto é uma falco Porque trabalhador Não pode ter falco não Ele foi e virou pra mim E falou assim O que Você Dessa cor aí Essa tatuagem Essa tatuagem no braço Aqui ó Eu tenho um tio patinhos E um metralho Isso não significa nada Família E esse cabelinho seu aí É fácil de se identificar Eu já falei com ele Vai se foder Se você tá me tirando Eu sou Me discriminando É só por conta Que eu sou pretão E ter uma 400 cilindrada É Mas a moto é a moto É a moto de polícia Eu falei Foda A moto de bandida Eu falei Foda Você é de bandida Não quer saber não A moto é pelando A moto é minha Foi comprado Pro fundo do meu trabalho Aí deu aquele Birimbolo lá Esse foi Mandou eu Mão na cabeça Vira Eu falei Não vou não Eu reagir Eu fiz errado Não podia ter reagido Não podia ter feito isso não Entendeu Mas a partir do momento Que ele falou Da minha pele Da minha tatuagem Do meu cabelo Amigo Não leva a mal não Eu não mereço isso não Nunca passei por isso não Ninguém nunca me discriminou Eu e se discrimina também Leva a mal não Foda-se Eu endoidei Porque tava cheio de gente aqui E eu não mereço passar por isso não Eles me pôs lá na viatura Machucou meu braço aqui Calgema Tá ligado Não entortou Eu todo Fizeram O algazarra Da que naip Entendeu Mas enfim É Muita gente aí tá falando Que ela era o lero Não foi forjado Entendeu Isso aí foi um fato verídico Que aconteceu aqui Na minha quebrada aqui E espero que tipo Isso aí não aconteça Com ninguém não Porque foi muito desagradável Pra mim Eu nunca Fiquei tão nervoso Igual eu fiquei ontem A ponto de De pegar o telefone E fazer um vídeo Dentro da viatura Entendeu Eu não queria ter feito isso não Família Mas a partir do momento Que o cara me discriminou Eu Porque eu tenho uma 400 cilindrada Sou Da que naipão Tatuado Ah Eu tive que endoidar com ele Porque eu não sou obrigado não Ninguém é obrigado a passar por isso não Entendeu Então o recado que eu tô passando pra vocês É esse aí Mas é que Isso aqui ó Não é moto de bandido não Isso aí Se fosse moto de bandido Eles ia ter que prender o dono da fábrica Da Honda Ia ter que prender o cara lá da Honda Porque a moto aqui Que isso Ela é 400 cilindrada É uma Falco Só porque é uma Falco Que é uma moto de bandido A mãe do mano aí ó E aí dona Cláudia Aí ela tava aqui presente Ela foi sujeita aí também aí Um esculachozinho aí Só que ela não deu mole Igual eu também não fi Aqui nós não dá mole não A nossa raça aqui de pretão aqui ó É pra pouco senhor É só pra quem pode Quem nasceu desse jeito aqui senhor E eu só tenho orgulho senhor De ter nascido pretão Desse naipe aqui ó Cabelão Pá Você é doido senhor Isso aí é a maior satisfação que eu tenho É isso aí senhor E o bom que todo mundo aqui Gosta de mim Ninguém nunca desfez de mim Entendeu E eu queria agora família Agradecer todas aquelas pessoas Que preocupou comigo Tipo assim Eu não tive outra opção De pegar meu telefone E fazer um vídeo não Porque se eu pego meu telefone E faço E não faço esse vídeo aí Eu te garanto pra vocês aí Que nesse momento Vocês não iam me ver aqui Fazendo esse vídeo aqui Pra vocês aqui Entendeu Porque a injustiça Desses camaradas aí Você tá ligado Como é que é É foda Prejudicar o irmão É certo Não tem como nem escapar não Mas aqui Agora eu tô de boa Entendeu Tô aqui no lava jato Aqui Eu vou terminar De dar mel na moto Pra mim ver se agora Eu venho aqui Prende ela Documento 2020 A moto toda pelando Tá clicando comigo Que a moto é uma falca Não se eu puxar A ocorrência de falca Aqui tem 500 homicídios com falca Eu não quero saber não Mas essa falca Não tem homicídio Não tem nada não Essa aqui é pelando Do quente pelando Entendeu Mas aí família Só um salvinho aí Entendeu Uma satisfação Que eu tinha que passar Pra vocês aí Que eu tava muito desesperado Aí a partir dos stories Que eu postei lá E é isso aí Tamo junto E pra deliridez aí Já fica ciente aí Falou Que daqui uns dois mesinhos Um mês No máximo Vai ter outro foguete aí Pra vocês estar abordando aí Mas aqui Eu quero uma abordagem aí Correta Entendeu Sem discriminação Com educação Igual a gente Nosso cidadão brasileiro Aqui trata todo mundo Entendeu Porque pelo menos Eu tenho educação Agora vocês não tem educação Pra lá Eles tem que passar a ter Porque estar aqui É pra segurança nossa Não é pra Pra esculachar morador Esculachar trabalhador Mesmo se o cara For um bandido O que seja Ele não tem Ele tem que chegar Na abordagem firme Tem Mas o cara é cidadão Brasileiro também Ele tem que ter respeito A gente Tudo hoje em dia Parte do respeito Ele me desrespeitou E acabou Eu desrespeitando ele também E acabou dando a confusão Entendeu Então Mas no mais É isso aí mesmo Tchau pra vocês Tamo junto Tchau 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 Obrigado.